Boa tarde a todos e a todas. O presidente da República embarca para a China amanhã, 29 de agosto. Em 1º de setembro, o presidente Michel Temer realizará uma visita de Estado a Pequim, a convite do presidente Xi Jinping e, entre os dias 3 e 5, participará da nona cúpula do BRICS na cidade de Chiamen. Entre as autoridades com quem o presidente Temer se reunirá na capital chinesa estão o presidente Xi Jinping e o primeiro-ministro Li Keqiang. Brasil e China mantêm parceria estratégica global. São duas grandes economias fortemente interligadas. O Brasil é destino seguro para investimentos chineses e importante provedor de alimentos e insumos para a China, nosso principal parceiro comercial. Os dois países mantêm igualmente tradicional cooperação em ciência, tecnologia e inovação. Essa dinâmica virtuosa cria interesses comuns e traz benefícios concretos para brasileiros e chineses. O presidente Michel Temer estará empenhado em fortalecer essa relação. Na vertente econômico-comercial, um dos objetivos da visita será promover a crescente diversificação qualitativa de nossa pauta exportadora para a China e atrair novos investimentos, sobretudo em infraestrutura. Como resultado dos encontros em Pequim, está prevista a assinatura de atos bilaterais em áreas como infraestrutura, saúde, cultura e tecnologia. Uma vez mais, o presidente Michel Temer coloca a diplomacia presidencial a serviço do desenvolvimento e da geração de empregos no Brasil. A visita de Estado permitirá ainda o intercâmbio de visões sobre as principais questões da agenda internacional. Brasil e China compartilham prioridades sobre temas como a defesa do multilateralismo, a resistência ao protecionismo e o combate ao aquecimento global. No dia 2 de setembro, concluída a programação da visita de Estado, o presidente da República participará do Seminário Empresarial Brasil-China. O evento está sendo organizado pela PECS Brasil e reunirá grupo expressivo de líderes empresariais chineses que já investem ou têm interesse em investir no Brasil. A retomada do crescimento econômico, o aprimoramento de nosso ambiente de negócios e o programa de reformas estruturantes em curso abrem múltiplas oportunidades para novos investimentos chineses no Brasil. No dia 3, o presidente Michel Temer embarca para a cidade de Tiamen, onde representará o Brasil na nona cúpula do BRICS. Os líderes do Brasil, China, África do Sul, Índia e Rússia manterão diálogo sobre as grandes questões da atualidade internacional. O presidente da República identifica no BRICS um espaço privilegiado de cooperação econômica, em particular em matéria financeira. Nessa perspectiva, o Brasil renovará seu engajamento nas atividades do novo Banco de Desenvolvimento. No contexto do BRICS, o presidente manterá interlocução com representantes dos setores privados do Brasil e de outros membros do grupo. Também aqui, o propósito é fomentar o comércio exterior brasileiro e atrair mais investimentos externos para o país. O presidente da República embarca de volta para o Brasil no dia 5 de setembro. Muito obrigado. Boa tarde. 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 Obrigado.